Música Moda de rua de passarela? Moda de rua com elementos de passarela. Moda de rua, que é mais democrática e não precisa ser modelo linda e maravilhosa para ficar bem no mesmo. O que me tira do sério na Fashion Week é não dormir. Começar a minha cara, ficar cheia de olheira, péssimo. Eu tenho que ficar usando esse homem, até para gravar. O que me tira do sério durante a semana de moda é o caralho das pessoas. A pergunta é se eu não fosse fashionista, eu seria o quê? Se eu não fosse estilista, eu acho que eu ia ficar bem em dúvida entre ser cantor e ser arquiteto. Talvez eu pudesse de dia ser arquiteto e de noite ser cantor. Bom, eu não sou fashionista, então eu seria o que eu sou. Qual que é a minha marca registrada? Para falar a verdade, é muito básico, que nem todos os homens. Eu até gosto de variar um pouco. Jeans, polo. Eu acho que é um belo de um rímel, porque tem olho azul. É camiseta cortada, é camiseta mais despojada. Pavão. Elô, rocha. Pavão. Pavão no anel. É isso. постоi. Bye, tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto